Eu acho uma completa falta de respeito, tá? Não é, ah, festa, ah, isso pode acontecer. Não, é uma completa falta de respeito. O Gabigol tá concordando que os torcedores do Flamengo estão xingando o técnico da seleção brasileira, que já o convocou pra seleção brasileira e que tem uma relação com ele. O Tite é um cara extremamente fino, um cara extremamente educado. Nunca, eu acho que o Tite nem responder isso aí vai, porque ele nem precisa. E aí o Gabigol, pra mim, passou dos limites sim, xingando o Tite. Da torcida, ninguém controla. E poderia gritar a torcida, porque ele não tinha o que fazer. Ele poderia só ficar no quietinho dele e não concordar com a mão. Mas enquanto a galera canta, ele fica ali como se tivesse... O Gabigol joga mais bola do que os caras que foram convocados? Essa é a real? Eu não acho que ele joga mais bola do que os caras que foram convocados. O Gabriel Martinelli, que era um dos caras que poderia entrar nessa vaga aí, o Gabigol, é um moleque que tá se destacando na campeonato do mundo. Aí o Gabriel Jesus, quem fala que o Gabriel Jesus não merece ser convocado, não acompanha futebol, simples, não acompanha futebol. Qual é o outro? Fala, nação! Saudações de brincadeira, nação! Vambora acompanhar aqui mais um react que eu tô trazendo dessa vez do programa SBT Esporte. Tudo sobre a provocação do Gabigol com o Tite. Sobre os reforços, sobre a renovação do Dorival. E tudo sobre a festa do Flamengo. Tamo junto, nação! Mas antes disso, eu já peço o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal aqui. Já deixou o like? Já se inscreveu? Tamo junto e eu queria dar os créditos e direitos autorais ao SBT Esporte. Eu vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí, vambora com o vídeo que a nação rubro-nega é foda demais. Bora! O Nick estava lá. Fala, Flavinho! A cidade se preparou para a festa. Policiamento reforçado e ruas fechadas para carros. O desfile na avenida era deles. Os torcedores chegavam de todos os cantos. Era um bar vermelho e preto. Tudo para celebrar o Tetra da Copa do Brasil e o Trita Libertadores. A comemoração atrasou duas semanas dessa vez por causa da eleição, mas não diminuiu a alegria desse povo. Nada vai tirar a nossa empolgação. O Flamengo é isso aí. Pode demorar o quanto for, mas a gente é fiel a ele e a gente está aqui. Vamos comemorar juntos. O trio elétrico parado na frente da Igreja do Carmo, bem no centro do Rio, era o ponto de concentração dos torcedores. Antes das 10 horas da manhã, o local já estava tomado por milhares de rubro-negros. Isso aqui de soltar o Bate a São Paulo aqui nessa festa para comemorar o trio Tetra do Flamengo. Chegando de Alagoas só para comemorar o Tifra do Domingão. Começa para o trio da Libertadores. Eu fiz, eu fiz. Se o Flamengo fosse trio, eu ia atravessar o campo onde eu trabalho, eu trabalho numa vila olímpica. E aí eu ia atravessar o campo de joelhos. E eu cumpri. Estou escondida. Minha mãe não vai saber. Agora ela vai ficar sabendo. Agora ela vai ficar sabendo. Vai saber depois quando vê as fotos e os vídeos. Cada torcedor tinha uma forma de demonstrar a paixão pelo Flamengo. Seja com roupa, tatuagens. Andréa Flá se superou. Vestiu o rubro-negro dos pés à cabeça. Além das seis tatuagens do clube. É o ano todo que eu estou assistindo o Maracanã. Durmo com o Flamengo e acordo com o Flamengo. Os ambulantes aproveitaram o amor dos torcedores para ganhar um extra. Esse grupo levou réplicas dos troféus e cobrou pela foto. Felicidade, né? Nunca tinha visto uma taça de perto. Nem da Copa do Brasil. Agora só alegria festejar com o Flamengão aí, chegando aí. Foi o dia de celebrar os ídolos atuais. Sem esquecer de quem também fez história. Primeiro vem o Zico, que é nosso rei. E o nosso príncipe é o Gabigol. Os heróis apareceram por volta das 10 horas da manhã, lá no alto do trio elétrico. Exibiram as duas taças conquistadas. Gabigol, decisivo na final da Libertadores, era um dos mais agitados. Chegou a ir com o Arturo Vidal para o meio da torcida. Eles comandaram a festa com músicas... E nem o forte calor desanimou os jogadores e essa multidão. Afinal, não é sempre que se conquista Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano. Agora, só falta o Mundial para essa geração. E nessa festa aí do Flamengo, o vídeo viralizou com uma alfinetada da torcida e do Gabigol no treinador da seleção brasileira, Tite. Vamos ouvir. Vamos traduzir. O Tite vai, tá nenê? O Gabigol não precisa de você. Aí ele responde o quê? É verdade, eu já jogo numa seleção. Então, eu vou dizer pra vocês. Nada que aconteceu aqui eu acho um absurdo. Pelo contrário, eu acho muito legal. Isso é festa, tá comemorando o Tito. Ah, o cara tá sem camisa. Ah, o outro bebeu demais. Tava meio doidão. Gente, é festa. Isso aqui é festa. Isso não é um treino, isso não é um jogo, isso não é uma... É isso, é da galera, eu acho legal. Mas, quando você faz com a mão, né? Tá xingando o treinador da seleção brasileira. Você tá concordando, né? Ele poderia até finalizar com essa frase. Ah, gente, eu já jogo numa seleção, que é o Mengão. Poderia. Agora, ficar como se estivesse no canto, eu acho meio desnecessário. Eu tô com você, Fernanda. Eu evitaria se eu fosse o Gabigol. Ah, mas o Tite vai deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Mas o mundo do futebol é pequeno. Verdade. O Tite pode estar comandando um clube que pode estar querendo contratar o Gabigol. Ou o Tite um dia pode se tornar treinador do Flamengo. A gente não sabe o dia de amanhã no mundo do futebol. Eu evitaria. Mas o Gabigol a gente sabe muito bem como ele funciona. Eu acho uma completa falta de respeito, tá? Não é, ah, festa, ah, isso pode acontecer. Não, é uma completa falta de respeito. O Gabigol tá concordando que os torcedores do Flamengo estão xingando o técnico da seleção brasileira, que já o convocou pra seleção brasileira. É verdade. E que tem uma relação com ele. O Tite é um cara extremamente fino, um cara extremamente educado. Nunca. Eu acho que o Tite nem responder isso aí vai, porque ele nem precisa. E aí o Gabigol, pra mim, passou dos limites sim, xingando o Tite. Da torcida, ninguém controla. E poderia gritar a torcida, porque ele não tinha o que fazer. Ele poderia só ficar no quietinho dele e não concordar com a mão. Mas enquanto a galera canta, ele fica ali como se estivesse, né, concordando. E depois ele endossa. Teve outra declaração, que ele fala sobre a rivalidade das torcidas, que o Flamengo não tem rival dentro do Rio de Janeiro. E até aí tá tudo bem. Eu acho bem tranquilo. Porque, gente, aí sim, entra na rivalidade. O Flamengo realmente é tricampeão da Libertadores. Ganha tudo nos últimos anos. Isso aí não tem o que discutir. São fatos. O Gabigol tá ali provocando no papel dele, de jogador que participou desses títulos e que também é torcedor do Flamengo. Agora, você desrespeitar o técnico da seleção brasileira, com quem você tem relação, e como o Vene muito bem lembrou, pode ter no futuro, eu acho um completo absurdo. E o Big Boss lembrou uma coisa aqui, que é verdade, até desrespeito com os colegas dele que foram convocados, o Pedro Everton Ribeiro, né? Sim, claro. Mas se eu sou jornalista e tô na entrevista coletiva do Tite... Você faz o quê, Vene? Eu gosto de ver suas perguntas. Eu perguntaria sobre o Gabigol. Tite, você deve ter visto o vídeo que o Gabigol endossou o couro da torcida do Flamengo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Tenho certeza que o Tite vai ser sincero na resposta dele. Fica a dica aí, jornalista. Pô, pra gente debater aqui. É verdade. A gente gosta. É, ué. Ai, seu Vene, casa grande. Ó, o Gabigol exagerou ao ironizar o treinador Tite na festa do Flamengo. Ah, eu quero votar, Fernanda. Arroba SBTR. Segue a gente lá no Twitter agora e já vota, dá a sua opinião. Não deveria ter falado. Foi só um desabafo. Jogou a real, vencendo, jogou a real. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo, e até não torcedores do Flamengo também, ficaram bravos do Tite não levar o Gabigol. Vocês estão com a razão de vocês e eu acho que, né, ele tem os méritos dele. Cada um tem uma opinião. Futebol não é uma ciência exata. Mas daí você não concordar, ficar bravinho e desrespeitar o treinador, eu acho que são coisas muito diferentes, né? Qual é a real? O Gabigol joga mais bola do que os caras que foram convocados? Essa é a real? Eu não acho que ele joga mais bola do que os caras que foram convocados. O Gabriel Martinelli, que era um dos caras que poderia entrar nessa vaga e o Gabigol, é um moleque que está se destacando na maior campeonato do mundo. Aí o Gabriel Jesus, quem fala que o Gabriel Jesus não merece ser convocado, não acompanha o futebol. Simples, não acompanha o futebol. Qual é o outro? É o Pedro, que é o parceiro dele? Que é o parceiro dele. Que fez uma temporada absurda. Então assim, qual é a real? O Gabigol está certo? Ele pode ficar chateado de não ter ido para a Copa do Mundo, isso é uma frustração normal. Agora, mandar o... É o Richarlison, que viveu o futebol inteiro. Exatamente. Qual é a falta de respeito? Qual é a real? O problema é a falta de respeito. Com todo mundo. Com todo mundo. Com o Tite, com os colegas que foram convocados. Pareceu aquela sensação de que não sabe perder. Essa que ficou, essa impressão que ficou para todo mundo. Quer dizer, não para todo mundo, né? Como eu falei, cada um tem uma opinião e essa aqui é a nossa, tá? Com o gol do artilheiro... Um pouquinho mais para frente, isso. Ah, presente com o Dom Fulandinho. Marcos Braz também, essa caixa chegou. Na mão ali do presente, o Dom Fulandinho. Estou curioso para saber o que será que tem dentro da caixa do Mercado Libre. Agora, 10 e 49. Ih, rapaz! Tem um manto, hein? E a camisa 10 do Gab. É o nosso artilheiro que recebe agora a camisa de número 10. Marcos Braz também, ali. Oh, 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 Gabriel é seleção! Oh, 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 Capicó é seleção! Oh, 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 Capicó é seleção! Oh, 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 Capicó é seleção! Só vou mandar um recado. Eu já estou na seleção. Acabou, amor! O Gabigol vai fazer o inferno! Gabriel, Gabriel, essa camisa, ela vem com a mística do número 10 do Flamengo. Ela vem com a história do número 10 do Flamengo, maior atleta de todos os tempos que foi ouvido. E ela vem junto com a responsabilidade de usar a 10. Parabéns, boa sorte. Obrigado, presidente Rodolfo Landim. Você é o grande chefe, é o grande repercussor dessa festa aqui. Obrigado a todos e boa sorte, Gabriel. Rodolfo Landim. Vamos lá. É um prazer enorme usar a camisa 10 do Zico e também do Diego. Só queria falar uma coisinha muito simples. Essa porra é o Flamengo. O Flamengo é a favela. E vamos comemorar, caralho. Vamos lá, então. Em dezembro de 81 3 a 0 no Liverpool O Flamengo é o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo é o Flamengo. Lembrar você, sou campeão mundial Já que é Flamengo, eu brigo muito com ele. Mas ele é muito Flamengo. Flamengo pra caralho. Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar Então vamos lá, quer mais uma homenagem? Cadê o Santos? Rapaziada, tem mais um número que vai mandar Diego Alves, obrigado por tudo Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você Do que você construiu dentro do Flamengo Mas agora é o Santos que é número um Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil já foi Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil já foi Aí, agora pra vocês, o chileno mais carioca que eu conheço É o chileno do complexo alemão Vamos lá então, Ti Agumaya Fica Rondinê Davi Luiz Agora é um cara muito especial O cara que me deve mil reais Um beijinho Beijinho, me paga Me paga Beijinho, beijinho Beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Agora é um cara Que ele deu a volta por cima E mostrou que o Flamengo Corre até o final Que vai até o final Ele vai te dar o funkzinho pra nós A nação pediu é uma ordem Vamos lá, comigo Eu já jogo numa seleção e o caralho Então é isso aí, nação, então é isso aí, mais um react aí concluído, né, agora dessa vez do programa SBT Sport, que é aquilo, é, o Pedro, acho que é Pedro, né, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, disse que não concorda, eu concordo, que às vezes o Gabigol passa meio do limite, aquilo, tá uma festa, né, diversão, entendeu, que ele tá se divertindo, óbvio que ele já tava virado ali na noite, né, já tava chapadão, chapadão, então, quando a pessoa tá chapada, pra quem bebe, né, acaba passando dos limites, né, óbvio que é uma falta de respeito, querendo ou não, né, é, porque os jogadores que foram convocados e com o próprio treinador, né, só que eu sei que o Tite não vai, não vai dar tanta importância isso, né, é um assunto que não tem nada, o cara já tava chapado, o Gabigol, a gente sabe que o Gabigol é muito polêmico, mas aquilo, algumas pessoas vão levar pra um lado mais sério, e outras vão falar, vai achar normal, né, zoação, sei lá o que, é, no meu lado, é uma zoação, como qualquer outra, mas, muitas pessoas vão se deixar levar, porque o Gabigol é uma figura pública, entendeu, uma figura pública, e concordar com a torcida, óbvio, que ele não podia concordar, mas, no ato do momento ali, né, é, o Gabigol acabou concordando e foi, né, não tem como, uma, uma, única coisa que ele pode fazer, é vir em público e pedir desculpa, entendeu, faz parte, né, mas, eu, eu, se você ainda não levaria na brincadeira, né, mas, faz parte, é isso aí, nação, mais um react aí, concluído com vocês, e para vocês aí, tamo junto, é nóis, vai deixando aquele like, para ajudar o canal aí, tamo junto, e, um abraço a todo mundo, nação, valeu, saudações, e deixa o like, se inscreveu no canal, para ajudar o canal, é nóis, valeu!